Então, você comprou um Amiga, Atari ST, Mac ou outro computador clássico com um drive de disquete, mas não quer um monte de disco ocupando espaço? Se a resposta é sim, vamos ver no vídeo de hoje a instalação da Goatech no Amiga 500. Essa interface emula um drive de disquetes e tem um firmware joia pra usar imagens de disco a partir de um pendrive, o Flash Flop. Vocês estão nos Jogos Mofados e essa é a bancária do PV, trazendo mais um tutorial fácil pra você. A Goatech tem pra vender baratinho no Ebay e AliExpress e, recentemente, tem gente vendendo ela pronta pra colocar no seu computador favorito. Dá pra comprar ela já com o firmware Flash Flop instalado, além de um berço adaptado pra instalar em computadores como Amiga, o que economiza bastante tempo. Dá pra pegar a Goatech original e modificar em casa? Opa, dá sim, mas vai ter que comprar algumas peças a mais e imprimir um berço em 3D. A pronta não custa muito a mais e dá uma opção legal pra ir direto ao ponto num custo bem difícil bacana. Tem o link da que eu comprei na descrição do vídeo. Também indo direto ao ponto, você já deu um like no vídeo? Se você é novo, se inscreva nos Jogos Mofados e clique no sininho pra dar uma força pro canal. Pra começar, vamos instalar a Goatech no Amiga. Pra isso, você vai precisar do Amiga, a Goatech e um pendrive. Pra abrir, chave Philips e chave Torx. Comece virando o Amiga de ponta cabeça. Os parafusos do Drive são do tipo Philips. Já os parafusos da carcaça são do tipo Torx, do tamanho 10. Com todos os parafusos tirados, segure a parte de cima e debaixo da carcaça pra desvirar o Amiga. Isso é preciso porque se pegar só uma parte, a outra vai cair e vai dar zica. Agora, temos que retirar o teclado. Primeiro, soltamos o conector que vai na placa. Em seguida, a malha do terra que vai no Drive. Com o teclado fora, tiramos a tampa da blindagem. Primeiro, tem que tirar alguns parafusos Torx tamanho 10. Tem dois na frente, além de dois na lateral no slot de expansão. Depois, é só desentortar as presilhas que mantém a blindagem fechada. Agora, é soltar os cabos do Drive. O de alimentação só encaixa de um jeito. Então, preste atenção no fio vermelho do cabo flat do Drive, que deve ficar no mesmo lado. Retirado o Drive, podemos colocar a GoTec. Tem dois pinos de apoio. Um fica encaixado na placa, outro prende com o parafuso. Eu achei que o pino fosse encaixar embaixo da GoTec, pra prender os pinos com parafuso. Mas não entravam no buraco embaixo dela, então encaixei o pino na placa mesmo. Os cabos do Drive do Amiga são meio curtos. Depois de prender os cabos, eu tive que dar uma esticada neles, pra que o berço impresso em 3D ficasse no lugar. Veja que tem um encaixe no lugar onde ficava o botão, para ejetar o Drive. Eu podia ter feito depois, mas eu prendi aqui o parafuso na lateral do berço da GoTec, onde ia a malha do terra do teclado. Isso é o que mantém a GoTec no lugar. Com o turno no lugar, podemos fechar a blindagem, colocando os parafusos e dobrando de volta as presilhas. Depois, posicionar o teclado no lugar e conectar o cabo. Agora, é só fechar o Amiga 500, repetindo o processo ao contrário. Feita essa parte da instalação, podemos preparar o pendrive. A primeira coisa é ir no GitHub do Flash Flop. Veja o link na descrição. Apesar do firmware da Flash Flop já estar instalado na minha GoTec, precisa baixar dois arquivos para dar o boot no Amiga ou no Atari ST. Eu formatei o pendrive em FAT32, que é o sistema suportado pelo Flash Flop. No caso do Amiga, tem que copiar os arquivos do boot para a plataforma no raiz do pendrive. Primeiro, o hxcsdfe.cfg no diretório hxcompactmode. Depois, o autoboot.hfe do diretório hxcompactmode.amiga. Agora, é só colocar os jogos e demos no formato ADF, as imagens de disco do Amiga. Quando a gente liga o Amiga, ele primeiro vai rodar o menu do Flash Flop, o arquivo de autoboot que a gente colocou no pendrive. Ao pressionar a tecla Help, dá para a gente ver as opções do programa. Uma opção que eu gosto de deixar ativa é a de carregar o autoboot.hfe ao ligar o computador. Isso garante ir direto para o menu para selecionar os discos. O Flash Flop no Amiga não deixa acessar durante o uso todos os discos, então, primeiro a gente tem que selecionar quais disquetes usar na seção. Para navegar no menu, a gente usa as teclas direcionais ou o joystick. Para adicionar um disco à lista de boot, a gente seleciona ele com a tecla Enter ou com o botão de tiro. Aí, a gente vai numa tela para escolher o slot do disco. Isso é a ordem para percorrer na GoTec os discos selecionados. Uma vez escolhidos os disquetes, é só apertar F10 para dar boot no primeiro disco selecionado. No meu caso, eu comecei rodando o Utilities to Kill Your Amiga 1200, para colocar o Amiga em modo pau. Quando for trocar de disco, é só usar os botões na lateral e escolher a imagem correta. Agora, é rebutar o Amiga no modo pau com o disco do demo. Isso cobre o uso básico da GoTec no Amiga 500, o que já deixa rodar os demos e jogos da plataforma de maneira bem sossegada. Não só para o Amiga 500, mas também funciona nos outros modelos, como o Amiga 600 e o Amiga 1200. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários. Sentiu saudades do Amiga? O que você fazia com ele na época? Se curtiu o vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Também aperte o sininho para receber notificações. Vocês ficaram com a PV no Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.